A diretora-geral da Peugeot, Ana Tereza, fez uma retrospectiva da marca e aproveitou para apresentar as novidades para 2017. 2016 não foi um ano fácil, é verdade. Mas aqui, na Peugeot, entendemos que na crise não podemos esmorecer. Trabalhamos firmemente durante todo o ano orientados para a performance e construímos, a partir de um contexto difícil, ótimos resultados. Só para vocês anotarem, em 2016, num cenário de queda de quase 20% de mercado, avançamos na nossa participação de mercado, passando de 1 para 1,32, vendendo mais de 26 mil unidades. Isso é resultado da aceleração na atualização da nossa oferta de automóveis no Brasil. Lançamos o novo Peugeot 208 com motor 1.2 PureTech, o carro mais econômico do Brasil segundo o Inmetro. Relançamos a partner, imbatível no seu segmento. Provamos nossa experiência com os SUV na chegada do novo Peugeot 2008 Crossway e passamos a vender toda a linha 308 e 408 com os premiados e eficientes motores turbo THP 1.6. E para 2017, a meta é sim vender mais carros. Qual montadora não quer isso? Esperamos ter um novo aumento na nossa participação de mercado, passando para 1.6 no final do ano. Porém, mais do que vender carros, um dos nossos objetivos para este ano, se não o principal, é continuar surpreendendo os nossos clientes. E para isso, apresentamos a vocês, no final do ano passado, dois programas que irão nortear todo o ano de 2017, marcando esse novo momento da marca Peugeot. De um lado, o Peugeot Total Care, uma plataforma de compromissos com o cliente, uma nova referência no mercado em termos de política de pós-venda, que retrata a confiança que temos na qualidade dos nossos produtos e nos serviços prestados pela nossa rede. Por outro lado, temos o Renova Peugeot, que oferece uma nova política, mostrando a boa valorização do seminovo da Peugeot com as melhores condições de mercado. Com ele, o cliente tem a opção de estar sempre com o Peugeot zero quilômetro na garagem. E ainda, teremos a chegada do novo Peugeot 3008, um autêntico SUV, com design inconfundível, que carrega a evolução do Peugeot i-Cockpit e toda a sofisticação característica da marca Peugeot. O novo Peugeot 3008 se confirmou como um dos maiores sucessos da indústria automotiva europeia nos últimos tempos. Enfim, com essa fórmula de excelência no atendimento, aliada à qualidade dos nossos produtos, temos em mãos as condições para avançar de maneira sustentável no mercado brasileiro. Por isso, não pensamos nas dificuldades do ano passado ou nas incertezas deste ano. Eu tenho certeza que 2017 será ainda mais vencedor para a Peugeot.